Dia de clássico para o Santos Futebol Clube, que vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras. Um rival indigesto. Essas e outras após a nossa vinheta. Nos momentos que antecedem uma grande partida, por mais que o momento seja repleto de dúvidas, é chegada a hora de confiar, de seguir a sua intuição. Mesmo que a cada minuto a emoção se aumente, o coração fique cada vez mais acelerado. Porque pode apostar, essa sensação só vai acabar quando for a hora de comemorar o saque. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. PagBet. Acertou. Tá pago. Fala, galera. Santástica. Tudo bem com vocês? Um ótimo domingo ensolarado a todos vocês que acompanham o canal Aqui se Fala de Santos. Eu sou o Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para falar de Santos porque Aqui se Fala de Santos. Tudo bem com vocês? PagBet.com. Acertou. Tá pago. Faça sua aposta. Já apostou hoje. Será que o Marcos Leonardo vai fazer o gol hoje? Vai ser vitória do Santos? Empate? Palmeiras? Faça sua aposta na primeira mensagem aqui. Tem o link. Cria sua conta. Já faz ali um depósito do Pix. Se você ganhar de noite, você já recupera no Pix mesmo. O dinheiro já está na sua conta. PagBet.com. Acertou. Tá pago. Vou falar um negócio para você. Torcer para o seu time de coração e podendo ganhar um din-din é melhor ainda, viu? Aposte com tranquilidade, com moderação. Seguinte, gente. Palmeiras e Santos hoje. Logo mais às 18h30 no Allianz Parque. Estarei lá junto com a equipe do Diolho no Peixe. Retransmitindo esse jogo no canal Aqui se Fala de Santos. Você pode ouvir a narração aqui no Aqui se Fala de Santos também. Eu, Felipe e o Luciano Dias estaremos lá para transmitir esse grande jogo. Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos. Desde 2019 que o Santos não vence o Palmeiras. Com a vitória por 2x0 lá na Vila Velmiro, o técnico do Santos era o Sampaoli. Naquele campeonato brasileiro, o Santos empatou com o Palmeiras 1x1. E depois ganhou por 2x0. O Santos foi vice-campeão brasileiro. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Teve final de Libertadores, que nós perdemos para ele no ano passado. Perdemos no campeonato paulista, perdemos no campeonato brasileiro. Em casa e fora. E esse ano, no campeonato brasileiro, perdemos por 1x0. Mas competimos. Foi um jogo que o Santos competiu. O time do Palmeiras era muito mais forte. E o Palmeiras acabou vencendo o Santos por 1x0. O Palmeiras é o líder do campeonato. O Santos, 34 pontos, perdeu uma posição. É o 11º que o Botafogo venceu ontem. Tem os mesmos 34, mas tem uma vitória a mais do que o Santos. Então, para o Santos, que vem de um empate contra o Cuiabá, de derrota para Goiás e derrota para o Ceará, se fala, bom, agora o Santos vai vencer. Só que o Santos tem vários problemas. O Santos trouxe aquele falastrão do Lisk. Não deu certo. Saiu. Promoveu o Orlando Ribeiro como técnico. E ele teve uma semana para trabalhar. As peças são as mesmas. O sistema, talvez, se pensava que ele fosse mudar e tal. Mas pelo que as informações dos amigos aí que cobriram o treino, essas coisas, parece que vai ser o mesmo 4x36. Talvez ele mude, ele saque o Carabarral e coloque o Carlos Sanches. Talvez. Não sei. Muito se comenta e é claro que o técnico não vai sair mudando todo o time assim também. Mas o que se acontece, o que a torcida quer ver de diferente nesse time, é a atitude dos jogadores. Porque esse time, atuando no 4x33, já ganhou partidas importantes. Agora, não vem dando mais certo. Muito por conta da atitude dos jogadores. A falta do Rodrigo Fernandes hoje, cara, é fundamental. E é claro que eu não sou técnico, eu não estou lá treinando o time e tal. E aí o torcedor fica bravo. Pô, mas vai repetir esses caras? Eu só posso... A única coisa que eu posso falar para vocês. Quem está treinando ali, deve estar vendo que quem está no banco de reservas, talvez não esteja correspondendo quando entra no treinamento. Então, mantenha a mesma escalação. Mantenha-se a mesma escalação. Vai dar certo? Não sei. Pode ganhar? Pode. Difícil? Muito. Palmeiras é líder, embalado. Campo de grama sintética lá. Aí querer, parece que o Abel deve promover a entrada do Hendrick hoje no time profissional. Só vou dizer uma coisa para vocês. O que o torcedor quer? O torcedor quer um time competitivo. Um time que não tenha que jogar de fraldas, mais uma vez. Que não tenha que falar depois no final da partida que o time se acovardou. Porque em muitas partidas, o que a gente tem visto no time do Santos é covardia de muitos jogadores. Né? E falta de qualidade técnica. Mas isso não muda de uma semana para outra e nem na troca de um técnico. Por isso que se esperava a mudança de algumas peças. Vamos dar um crédito para o Orlando, que ele deve estar sabendo o que faz. Então, é torcer para que esse time entre em campo e represente a camisa do Santos. Só isso. Porque, cara, está assim, favoritismo, obviamente, o Palmeiras tem um time muito mais forte, tem um conjunto, tem um técnico que está há mais de dois anos no time. Vai jogar em casa, com apoio da sua torcida. Só que nesse mesmo ano, no Campeonato Paulista, o Santos teve uma situação adversa como essa. que foi o jogo contra o Corinthians. É que torcedores do Santos, pássaro, pedindo o W.O., e o Santos foi lá e venceu o Corinthians por 2x1 em Itaquera, lotado no Campeonato Paulista. Não, mas eles queriam derrubar o Silvinho. Não, não foi. O Santos jogou. O Santos teve atitude. O técnico era o Carilho. Dois ou três jogos depois, o Carilho caiu. Enfim, os desmandos que aconteceram no Santos Futebol Clube. Tudo o que o torcedor quer hoje é isso. É ver um time competitivo, é ver um time que entra em campo, que mostre aí as suas, pelo menos, vontade de competir e igualar na marcação. É um clássico, né, cara? Se o jogador entrar com essa pegada mole, não tem como. Time do Santos, provavelmente, provavelmente o time provável do Santos. João Paulo, Madson, Eduardo, Bauerman, Michael e Felipe de Orotan. Vinícius Anacelo, Camacho e Carabarral, talvez o Carlos Sanches. No ataque, Lucas Braga, Soteudo e Marcos Leonardo. Eu entraria com uma outra formação, mas, repito, não sou técnico. O técnico está lá e sabe o que montar. Já o Palmeiras vem completinho também. O Palmeiras deve vir a campo com Esses são os dois prováveis times para esse jogo de hoje. Árbitro da partida é o árbitro FIFA. Wilton Pereira Sampaio. Torcer para que a gente não precise falar dele no final da partida e nem de VARC, nem de arbitragem. Todo mundo que a gente fale de uma possível vitória do Santos Futebol Clube, que é o que a gente busca e o que a gente quer. Uma ótima tarde a todos vocês. Repito, aqui se fala de Santos. A partida das 18h30 tem a narração, a transmissão desse jogo. Por aqui, você ouve por aqui. Pode ver pela TV e ouvir por aqui a narração mais santista da internet. Um abraço para vocês. Para cima dele, Santos. Vamos que vamos. Tchau, tchau.